Nós deslocamos a BR-356 próximo ao distrito de Vermelho, onde nós deparamos com um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel. Na chegada do corpo de bombeiros, nós deparamos com a vítima caída ao solo, já se encontrava sem os sinais vitais. O SAMU se fez presente, confirmando o óbito desta vítima. A polícia militar foi acionada, ficando responsável pelo controle do trânsito e registro da ocorrência. A polícia militar foi acionada, ficando responsável pelo controle do trânsito e registro da ocorrência.